Olá, eu sou a Alessandra, educadora de balé na Fábrica de Cultura de Cidade Tiradentes. E seguindo com as nossas aulas, com os nossos encontros virtuais, hoje nós vamos falar sobre o plié. Plié, para quem está chegando por agora, é um dos primeiros passos que a gente aprende quando começa uma aula de balé. Ele é um passo essencial, fundamental. Ele pode parecer muito simples, muito bobinho de fazer, mas ele é fundamental para que a gente realize uma série de outros movimentos muito mais difíceis. Então é sempre muito importante que a gente realize um bom plié. O que é um plié? Lembrem que, como eu já comentei em vídeos anteriores, os nomes dos passos de balé estão em francês. Então, plié é uma palavra em francês, que, traduzindo aqui para o nosso português, poderia ser dobrar. Então, plié é sempre que a gente faz o movimento de dobrar os nossos joelhos, de dobrar as nossas pernas. Esse é o plié. Nós temos dois tipos de plié. O demi-plié e o grand-plié. Demi-plié é como se fosse metade. Ele é pequeno. Um grand-plié é quando ele é grande, quando ele é completo. Hoje, nós vamos realizar uma sequência de demi-plié, utilizando a barra. Como nós não estamos na sala, estamos em casa, nós vamos utilizar como barra uma cadeira, uma parede, algum móvel, que a gente consiga colocar as nossas mãos, tá? Então, nós vamos fazer uma sequência de demi-plié na primeira, segunda e terceira posição. Lembrando que o plié é realizado em todas as posições, de primeira a quinta. Mas hoje, para começar, a gente vai fazer primeira, segunda e terceira. Eu vou primeiro mostrar a sequência, explicar o que é que a gente vai fazer. E, em seguida, nós realizamos juntas, juntos com música, tá? Bom, então, vamos lá para a nossa sequência. Vou fazer aqui primeiro sem música, para explicar, e depois fazendo juntos com música. Nós vamos, então, utilizar uma cadeira que vai servir como a nossa barra. E a gente vai ficar o tempo inteiro de frente para ela, com as nossas duas mãos apoiadas, tá? Para vocês verem melhor, vou fazer aqui de frente, e depois, com a música, eu faço em frente à nossa barra. Então, vamos começar em primeira posição, os braços. Em bravar, na introdução da música, primeira posição, reposei as minhas mãos na barra. Vamos fazer plié em quatro téticos, então, um, dois, três, quatro. Vou subir em quatro, também como se eu estivesse empurrando o teto com a minha cabeça. Um, dois, então pressiono os pés no chão, três, quatro. Deli, plié novamente. E um, dois, três, quatro. Subo, cinco, seis, sete, oito. Sempre pressionando o chão. Pressiono o chão até que eu saia numa meia ponta. Um, dois, três, quatro. Desço, cinco, seis, sete, oito. Dê a G, segunda posição. Repito a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Subo, cinco, seis, sete, oito. Vou virar de lado só pra lembrar de uma coisa. Lembra que a gente não pode deixar isso acontecer, ó. Soltar o nosso quadril, tá? Tá lá? Encaixado o nosso quadril. Tá em cima das nossas pernas. Não tá pra trás, nem pra frente. Então, também duas vezes em segunda posição. Um, dois, três, quatro. Subi, cinco, seis, sete, oito, meia, ponto. Um, quatro. E desce. Um, quatro. Dê a G, terceira posição. Primeiro, com a direita à frente, tá? Um, dois, três, quatro. Volta, cinco, seis, sete, oito. Duas vezes. Dois, três, quatro. Volta, cinco, seis, sete, oito. Aqui, eu vou trocar a minha perna da frente. E desce. Passei pra trás. A outra tá na frente. Um, dois, três, quatro. Sobe, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Sobe, cinco, seis, sete, oito. Aí, sim. Relevei. Dois, três, quatro. Desce, cinco, seis, sete. Oito, Dê a G. Voltei à primeira posição. Braços voltam pra brava. Tudo isso frente à nossa brava, tá bom? Vou colocar a música pra fazermos juntos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, por hoje foi isso. Essa foi a nossa sequência de Demiplier. Uma sequência bem simples, só pra gente relembrar, pra gente trabalhar o nosso corpo. Em breve, eu volto com mais conteúdos, com mais sequências de aula. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me procurem e vamos conversar sobre isso, tá bom? Até a próxima. Até a próxima.